Santa Catarina agora possui em lei a rota turística do caminho de Peabiru, uma trilha milenar que passa por quatro países da América Latina. Ela tem cerca de 4 mil quilômetros e era utilizada por indígenas brasileiros, por povos andinos e colonizadores que se deslocavam do Atlântico ao Pacífico. No Brasil, a trilha passa por três estados, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, iniciando na cidade de Palhoça, aqui no litoral catarinense. No estado, o caminho abrange os municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre, Florianópolis, Garuva, Itapoá, Jaraguá do Sul, Joinville, Laguna, Palhoça, Rio Negrinho, São Bento do Sul e São Francisco do Sul. A criação da Lei da Rota de Peabiru é de autoria do deputado Fernando Kreling e tem como objetivo resgatar e preservar a herança cultural dos saberes do engenho e da arte dos povos indígenas na formação da sociedade catarinense. A lei prevê o desenvolvimento de programas, projetos e ações turísticas voltadas aos segmentos do turismo cultural, rural, histórico, holístico, religioso e científico. Outra lei que também já está em vigor é o reconhecimento do município de Painel como a capital catarinense do Pinhão. A cidade serrana, a partir de agora, passa a ser oficialmente referência no cultivo da iguaria no estado. O município se destaca pelo clima temperado, que é ideal para o cultivo de árvores de araucária, produtoras da pinha, que é de onde vem o pinhão. Por ano, o Painel produz aproximadamente 2.750 toneladas da semente. O ator da lei que reconhece a cidade é o deputado Márcio Machado.